Ficou, então, faltando apenas falar sobre a conceituação das palavras dos espaços extrovertidos, que seriam espaços de produção de matérias-primas para importação, sobretudo para os países da Europa. Há exemplo o tijolo, o turrão à base de cana-de-açúcar que era produzido e levado para a Europa para refinar e virar açúcar. O outro conceito é o de arquipélago econômico, que seriam vilas autossuficientes, assim, semelhante ao arquipélago, que é o coletivo do conjunto de ilhas, assim também é o arquipélago econômico, que seriam vilas independentes e autossuficientes que mais tinham relação com a metrópole, com o país colonizador, do que com a sua economia vizinha, ou seja, com a sua vila, ou bairro, ou cidade vizinha. Então, eram lugares povoados que estabeleciam relação econômica apenas de exportação e importação das manufaturas que eram trazidas e, posteriormente, produzidas à base daquilo que era levado também daqui do nosso território. É importante dizer que, semelhante a paralelos radiais, foram sendo construídas as principais rodovias do território brasileiro. Então, a BR-116, a Norte, Regis Bittencura Sul, a BR-101, a Translitorânea, a Belém-Brasília, posteriormente a Transamazônica, pensando também na São Paulo Highway, que foi a ferrovia construída que vinha de Santos até a cidade de Jundiaí, onde era possível escoar a produção de café, de minérios, que eram extraídos da região de Minas Gerais, de Mato Grosso e de Goiás. Pensar que as exportações daquilo que era produzido aqui no Brasil, a princípio, era para levar ou para os Estados Unidos ou para a Europa é também pensar que nós, durante muito tempo, abandonamos a possibilidade da industrialização do nosso território. Nós retardamos com que a nossa economia se desenvolvesse a partir da produção de produtos à base daquilo que se era produzido como matéria-prima aqui. Isso nos faz pensar sobre as três importantes revoluções industriais, que seria o artesanato, posteriormente a manufatura e, por terceiro, a maquinofatura, que seria um processo ao qual já havia sido incluído a máquina-vapor, criada por James Watt no final do século XVIII, em 1760, 70 aproximadamente, com o início da Revolução Industrial na Inglaterra. Isso nos faz pensar que, anteriormente, o processo era uma manufatura, havia uma divisão do processo produtivo, pelo aumento dos pedidos, da demanda, até por consequência do êxodo rural, que fez expulsão das pessoas do campo para a cidade, em busca de trabalho, pela perda das suas terras aos grandes produtores, às grandes monoculturas. Pensar também que, a princípio, você tinha uma única pessoa produzindo mercadorias, isso nos burgos, onde haviam os artesões que produziam independentemente dos seus produtos, aumentando a demanda, a necessidade de dividir o processo produtivo. Então, ficam responsáveis várias pessoas de produzir uma única mercadoria. consegue-se potencializar a produção quando, então, se constrói as primeiras máquinas a vapor e possibilita, então, a utilização da máquina, o aumento da quantidade de horas de trabalho, também a exploração do trabalhador, os primeiros movimentos sociais de resistência, o ludismo, a todo esse movimento contra a exploração do trabalhador, a humilhação, o empobrecimento, que já acontecia no final do século XIX. Ok?